Vamos nessa, a partir de agora, estádio Ciltada e Valência, céu aberto para o jogo de hoje. Eu, Gustavo Milani, estou aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander está chegando ao vivo para você, daqui a pouquinho a gente acompanha junto todos os lances. É Levante e Real Madrid. E eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol, nada de retranca. Esse é o Levante, o time que começa o jogo. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. Quepa no gol. Carvajal está pronto para jogar com o Mendy, são os laterais. Modric começa com o cross pelo meio. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Moleque e aquele gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta na Champions 2017-2018, lembra? Lógico, eu estava transmitindo esse jogo. Ninguém esperava uma finalização daquelas, Willianney. Tanto que o Buffon ficou parado, sem reação nenhuma. Foi um gol tão bonito que até a torcida da Juventus aplaudiu o Cristiano Ronaldo, que na época jogava pelo Real ainda.